Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Crisemi e você está no canal Isabel Crisemi Eirá. Seja muito bem-vindo e aproveite as nossas mensagens. Hoje nós estamos aqui para fazer umas previsões com o tarô e os outros oráculos para o signo de touro em ascendente, o sol, a lua e o ascendente em touro, ok? Ou se você tiver touro bem forte no seu mapa, como o meio do céu, né? Então, aos taurinos, sejam muito bem-vindos aí. Ou se você está aqui para ver alguma coisa sobre alguém de signo de touro, também está valendo, né, gente? Então, se você já é inscrito, muito obrigada pela sua inscrição. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Não esquece de clicar no sininho aí para receber as notificações, tá bom? E dá seu like, compartilhar com alguém que você acha que pode gostar. E se você gostar da nossa energia, está aí na descrição do vídeo o nosso contato para as consultas. A agenda está aberta aí para novembro, então você já pode começar a entrar em contato aí, tá bom? Então, vamos lá para os nossos conselhos aí do nosso tarô, aqui com os arcanos maiores, né? E deixar vir aquilo que vocês precisam, tá bom? Então, entrando em contato com a Egrégora, um consciente coletivo de touro, tá bom? Para os próximos dias aí de outubro, começo de novembro. Então, vamos lá. A energia da torre e a energia do ceifador. Uau! Então, taurinos, vocês estão passando por uma torre aí, né? E um ceifador. Algumas coisas que estão precisando mudar, né? E aí a gente fica aí pensando, ah, será que eu mudo? Será que eu faço? Será que eu não faço? E de repente vem um raio do céu e destrói aquele sonho, né? Porque, na verdade, você já sabia que precisava fazer isso. Finalizar uma relação, finalizar um trabalho, finalizar um projeto, romper com alguns amigos. De repente mudar da casa onde você estava morando. Ou reformar. Enfim, são situações que vêm, né? Ou de repente você faz um negócio que você já achava que não ia dar certo, mas você resolveu fazer porque alguém insistiu. Então, a torre, antigamente ela era chamada de casa de Deus, que somos nós, né? E aí, quando a espiritualidade começa a ver que a gente está meio que enrolando e está muito preso ali naquela situação, com uma dependência emocional, com uma... Enfim, uma coisa que está desgastando, está te desmoronando por dentro, ela resolve te dar uma forcinha, um empurrãozinho para romper logo tudo. Então, é um momento fácil? Não, não é. É um momento complicado, né? Mas, é um momento em que a gente tem a oportunidade de realmente cortar tudo o que precisa. Inclusive, todas as nossas crenças negativas aí, coisas que a gente acreditava, que na verdade a gente acreditava, mas não acreditava muito bem. Então, não é um momento fácil, mas é um momento necessário para que hajam grandes mudanças dentro da gente, tá bom? Então, a soma dos dois é 16 e o 13, vai dar o 29, 2, 9 e 11. Ou seja, é chato, irritante falar isso, mas essa ruptura toda, essa confusão toda, está te fortalecendo para um futuro melhor, né? É um amadurecimento, né? Às vezes, a vida traz essas coisas para a gente. Na verdade, a gente mesmo traz, né? E a gente só coloca a culpa na vida, mas a vida é nossa, né? Então, a gente precisa encarar isso como uma responsabilidade nossa, né? E transmutar essa energia, trazendo força para a gente seguir adiante, né? E aprender a lição. Porque aqui, ó, saiu uma justiça, duas justiças, na verdade. E uma saiu de cabeça para baixo, eu que arrumei a carta. Ou seja, alguma coisa que aconteceu com você, aí, foi muito injusta, né? Duas duas, né? Muito injusta. E te deixou numa situação muito complicada. E isso tem a ver com uma pessoa ou uma situação, né? Pode aqui estar relacionado a um relacionamento, a um parceiro de negócios, né? A uma sociedade, a um trabalho, a um professor, a um... Enfim, alguém específico ou alguma situação que estava caminhando, né? E que, de repente, desmoronou, né? Então, é preciso realmente cortar o que está errado, né? Para que o julgamento seja feito. E você possa finalizar essa história e se curar, se renovar, se transformar para seguir a sua estrela. Ou seja, é o final de um ciclo mesmo, gente, tá? Então, o julgamento e a estrela são duas cartas maravilhosas. E vindo com o mundo, né? Embora você tenha passado por toda essa turbulência, né? Vem aqui um período de... Opa! O mundo caindo aqui. Não é de rir, não. Talvez seu mundo tenha caído. Eu também já passei por isso. Todo mundo passa, né? Mas a boa notícia é que você vai se reerguer. Pode demorar um pouco aí, mas você vai se reerguer. Porque aqui, ó, no fundo do deck, saiu a casa do diabo. E abaixo dele o emitão e a roda. Ou seja, teve um conflito, uma perda de alguém, uma perda de dinheiro, uma perda de uma sociedade, uma perda, enfim. E você ficou sozinho aí. Então, tem um tempo de solidão até se transformar em solitude, né? Onde você vai acender sua própria luz junto com a espiritualidade que tá trazendo aqui. O sol girando a roda pra você. E você vai assumir a sua força novamente, né? Então, meus amigos taurinos, não percam, né? Não percam a esperança. No caminho, tem alguém aí que vai te ajudar. Inclusive, aqui eu vejo não só no plano espiritual, né? Mas sim no plano material, tá bom? Nós vamos abrir agora o Tarot do Paladine com os Arcanos Maiores e Menores pra gente ter uma visão melhor sobre esse momento delicado, né? A gente sabe que essas leituras não alcançam todas as pessoas, né? Porque é uma... Não tem como você falar com um inconsciente coletivo de touro, né? Em todos os seus milhões de taurinos pelo planeta. Mas é claro que aquilo que bater com você, você recebe. E o que não bater, né? Você passa adiante. Mas a gente vai estar tentando passar pra vocês o máximo que a gente puder, ok? Então, vamos lá. O 2 de ouros, o 10 de copas, o 3 de copas, o sol e o 2 de copas. Uau! É realmente um momento de grandes mudanças, tá? E é assim, acredito que tudo... Depois de tudo que você passou, ou que você tá passando, vem aí uma fase em que você vai ter que escolher, né? Entre ficar nesse passado aí ou seguir adiante. Porque tem um 10 de copas pra você, né? Pra vocês, uma grande celebração junto com esse 3 de copas, que é uma celebração também, junto com o sol, que traz clareza, que traz sabedoria, que traz proteção espiritual. E um 2 de copas, que é uma união, né? Uma parceria. Ou seja, tudo que foi tirado vai ser restabelecido. Porque é como se você estivesse meio cego, né? Nesse momento. E não ouviu sua intuição pro caminho que tá te esperando. Que é esse 9 ou 10 de copas, olha só. Então, tem uma grande celebração aqui, que talvez você não estivesse vendo. E você já tem essa ideia na cabeça, né? A rainha de ouros, ela tem ideias. E ela se movimenta. Então, esse é um grupo, né? Que tá vivendo. Então, são aqui dois grupos. Um grupo que tá passando por aquela situação complicada, mas que vai se restabelecer. Tem um outro grupo aqui que tá num momento muito bom, né? Onde também a roda tá girando, né? E o carro abre caminho pra um page de copas, né? Chegando novidades aí pra vocês, tá? E um terceiro grupo aqui, onde tem um rei de espadas com um 5 de espadas, né? Quer dizer, tem um rei, quer dizer, alguém que tá num momento também de confusão, de briga, de discussão, e perdendo tempo à toa. Porque a gente tem que ter cuidado com o ego, com a vaidade, e perceber que algumas discussões, algumas pessoas, algumas situações, nem vale a pena discutir, né? Porque você tem um 6 de pausa, quer dizer, você pode, ao invés de ficar preso nessa guerra sem vencedor, sem perdedor, né? Curtir a sua vitória e seguir adiante. Porque tem gente que gosta, né? De ficar perdendo tempo. E aí é a sua escolha, você ficar assim, né? Ou seguir pra sua justiça, pra celebrar o seu 4 de paus, que é uma celebração muito gostosa. E a justiça liberando isso, tá bom? Tá, estamos pedindo aqui pra falar alguma coisa sobre uma questão de trabalho. Alguém que começou um trabalho, né? Algum grupo de vocês que começou um trabalho, e que tava aí muito tempo sem trabalho, ou começou um trabalho assim, meio que com medo, será que eu vou conseguir? Porque parece que foi indicação de uma pessoa, pode ser uma mãe, uma tia, uma avó, uma amiga, um professor, enfim. Uma pessoa um pouco mais velha que você, que te ajuda, né? E fala, ah, tem esse trabalho aqui, e aí você entra meio inseguro. Então, o página de paus fala pra você olhar pra frente, né? E agradecer, honrar essa oportunidade, e fazer o que você sabe. Porque você foi convidado pra esse caminho, né? A espiritualidade abriu esse caminho pra você, porque você tá pronto pra, né? Pra colher os frutos disso, pra realizar esse trabalho da melhor forma. Tá aqui, ó. Você já tem sete ouros, quer dizer, você tem um currículo aí pra chegar onde você chegou. Então, é o louco, né? Se entrega, né? Com alegria, recebe essa oportunidade pra você poder celebrar aqui, com a sua família, com tudo que você tá querendo, tá? É tempo de força, sim. É tempo de maturidade, como a gente viu lá no começo, né? Tem um cavaleiro de copas trazendo notícias boas, que podem sim ser sobre relacionamentos, mas podem ser relativos a amigos, pessoas que gostam de você, né? Porque tá um cavaleiro de copas e um cavaleiro de paus. E o cavaleiro de paus é muito rápido, então você vai receber notícias, tá bom? Então, tem despedidas desse coração partido? Tem, ó. É o final disso. É o final desse tempo pra você, onde a torre rompeu, né? A gente saiu lá dos arcanos maiores, isso aparece arcanos maiores aqui. A torre com o mundo, né? E a morte, quer dizer, é um período que realmente passou, mas agora você pode começar a cortar o que você precisa, entendeu? E descansar um pouco nessa dificuldade, né? Chega de pessoas traiçoeiras, situações que não interessam, porque o cavaleiro de ouros, ele demora um pouco, mas ele chega. Então, vindo, tá chegando notícias aí pra você que vão te trazer boas novas, tá? Tem a temperança, que são os anjos aí te ajudando, e o rei de paus, tá bom? Pra quem tá buscando um relacionamento, como a gente viu aqui, tem um rei de copas, uma rainha de copas e um dez de copas, gente. Perfeito encontro, tá? Quem tá vivendo esse relacionamento, parabéns. E quem tá esperando por um, tá chegando muito bacana, tá bom? Que Deus abençoe, né? O universo abençoe essa relação, né? Porque aqui, sim, tá falando de uma questão amorosa, né? Então, é importante, né? A gente ter um caminho aí, porque aqui no fundo do deck, tem um dez de paus, chega dessa dificuldade, chega de carregar o peso, que não é seu, né? Às vezes, a gente acaba carregando muito peso, que não é da gente, né? Porque a gente quer ajudar todo mundo. Então, vamos tirar só um conselho final aqui. Olha só. pra confirmar os amantes, né? O três de copas, que é uma celebração, e o sol. Então, realmente, você vai celebrar muito, com muito amor e muita alegria. Chega de sacrifício, tá bom? E o doze, é um e dois, três, né? Quer dizer, confirmando o três de copas, que é essa celebração. Tá bom, gente? Muito bom. Muito bom mesmo, tá? Eles estão me falando aqui que até dia dez de novembro, você vai receber, vocês, alguém aí desse grupo, vai receber uma notícia muito boa, realmente, em relação às questões amorosas, né? E também aqui, é como se de um trabalho que você fez, né? Lá atrás, em algum momento, e é como se agora você fosse colher os frutos disso. Por conta desse trabalho lá atrás, você vai ser indicado pra um trabalho muito melhor, tá? Então, por quê? Porque você, seja homem ou mulher, né? É uma pessoa que tem ideias muito criativas e produtivas e que vão trazer dinheiro, né? Trazem dinheiro, tá bom? Por isso, o Ai de Espadas aqui, a espiritualidade, trazendo esse novo começo pra você, tá bom? Então, se vier uma proposta aí, né, pra você, em relação a alguém, alguém com quem você trabalhou lá atrás, né? Aceita, né? Tá aí, ó, o Cavaleiro de Paus trazendo essa notícia pra você, tá bom? E parece que isso vai chegar até dia 10 mesmo, tá? Agora é de outubro, tá bom? Então, vamos ver aqui o que o Baralho Cigano traz pra vocês, taurinos, nesse momento. Pra gente não estender muito o vídeo, né? Vamos lá. Salve, meu povo cigano, roupa e chá. O sol, a casa, a chave e os obstáculos, né? Então, o sol brilhando na sua casa, na sua vida e trazendo a chave pra você vencer esses obstáculos. Desculpa. Vem aqui a Cegonha trazendo novidades aqui, como a gente, né? Viu aqui de parcerias no seu coração. O cigano e a cigana juntos, olha aqui que legal, né? Afastando essas preocupações que passaram em relação ao trabalho, em relação ao estudo, conhecimento. E ancorando prosperidade e paz na sua vida, né? Prosperidade, abundância, saúde e muita paz. No final do deck é a Cruz Cigana, né? Trazendo essa vitória pra vocês, ok? Vamos tirar uma carta aqui das cartas do caminho sagrado para os taurinhos. A fogueira do conselho, decisões. É, a gente abriu o jogo, né, gente? Com a torre e o ceifador. É momento de decisões mesmo, né? E é o 24, 2 e 4, 6, né? Que é o enamorado, o arcano do enamorado. Que fala sobre o momento que a gente tem deciso e que a gente tem que ouvir o coração pra tomar as decisões. E é uma decisão baseada no 2 e no 4, no 2 da sacerdotisa, que é a intuição, e o 4, que é o imperador, que é a concretização. Então é momento, sim, de tomar decisões e buscar conselhos, né? Com quem você confia, tá? Vão aparecer pessoas aí pra te ajudar. E uma carta pra finalizar aqui no Rituais e Magia. o quartzo rosa. Interessante, o quartzo rosa é a pedra de touro, né? Orientação do reino mineral. Saber que você é amparado. A gente acabou de falar que vão chegar pessoas pra te ajudar. Você já deve ter pessoas aí da sua família, dos seus amigos, talvez do seu trabalho, enfim. Você não tá sozinho. E se você tiver um quartzo rosa aí, usa ele pra te ajudar. Ok? Então que essa mensagem tenha chegado até vocês, alentando, né, o coração. E a gente se vê nos próximos vídeos aí, nos próximos 10, 15 dias. Eu vou estar publicando os próximos, os próximos previsões aí pro começo de novembro. Lembrando que quinta-feira é o dia das cartas da amizade, mensagem dos anjos pra todos nós. Não esquece aí de olhar a nossa playlist. E é só você clicar aí nas notificações que você vai poder receber essas notificações. E amanhã, terça-feira, dia 17 de outubro, a gente vai estar fazendo uma meditação pelo planeta Terra. Paz no planeta, paz dentro da gente. Se você quiser participar, estaremos ao vivo aí às 19 horas. Arroba, muita gratidão, muita paz no seu coração.